A roda dele demorou um ano pra ficar pronta. Dá pra acreditar aqui, ó. Aquela Mercedes que a gente gravou aqui. Você olha uma BMW 10. Você fala que tá no Brasil, irmão? Achei meu dele, cuzão. Caralho, talvez passe sozinha. Cagão, arregou no racha comigo. Esse é o seu carro, projeto Low Hype e Autac. Caralho. Uou! Rapaziada, estamos aqui no evento Low Hype. E eu vou mostrar pra vocês os melhores projetos que tem. Começando aqui já com dois Maverick, não precisa falar. Nossa, eu não tinha visto esse outro Maverick, velho. Mas sabe o que eu quero mostrar? A Mercedes mais vinda do Brasil tá aqui, sabia? Qual? A mafiosa do Japa. A roda dele, só pra vocês terem noção, começando já o vídeo. A roda dele demorou um ano pra ficar pronta. Ué, como assim? Um ano pra ficar pronta. Que doideira, velho. Tá louco, meu irmão. Olha a brisa. Eu vou colocar depois na edição. Olha esse lado do carro. É um branco Pérola com letário roxo. Olha o cromadinho ali adotando o Salão Pérola. Ó, dá pra ver. Olha a roda Low Ryder, certo? Aham. Agora vem aqui. Mano! Ô, eu não tinha visto essa roda. Agora olha aqui. Nossa! Não, pera. Beleza, você tá enquadrando muito bem. É, eu ia mostrar, né? Mano, olha aqui. Agora faz sentido ele ser esperado. Essa roda foi um ano pra ficar pronta. O cara faz tipo tatuagem, tá ligado? Nossa. Um bagulho. Um bagulho absurdo. E aí, qual lado você prefere? Preto ou branco? Preto. Faz um takezinho de 20 segundos pra galera? Tá. 3, 2, 1. E aí, qual lado você prefere? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, qual lado você prefere? Tchau, tchau, tchau. E aí, qual lado você prefere? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha esse Golf que é pintado, duas cores, azul e roxo. Não, pera, eles fizeram uma... Nossa. É pintura de uns 20 pau, tranquilo. Golfzinho, quatro portas, a largadinha traseira, o copinho assim. Bom dia, pessoal. Rapaziada, avisando que a saída desse evento vai sair amanhã no canal às 18 horas. E olha aqui, a BMW Hydrocrane do Nino. Body kit do M3, não é? A traseira é do M3. O lateral é M3, a frente eu sei que é M3. Olha o tanto que engole as rodas, velho. O bagulho tá em nível perfeito, velho. Com as torças, amigo. Olha essa precisão, velho. Sabe o que se chama isso? Stance. Um dia eu vou ter um GTI Stance. Já pensou? Olha essa frente, velho. E aí, o que você acha da BMW e Hardwick? Gostei, velho. Combina? Ah, caralho. Não é só golfe que tem que ter? Não. Aí a briga... Pô, mas você viu? Tem um Eclipse Hardwick aqui. Tem que falar. Tem que lá no final, vamos lá ver. Dois viados juntos, né? Quatro, né? Mas vamos falar deles, quatro. Eu vou falar, depois que ele começou a dar PT nos outros, ele tá meio mudado, né, velho? Eu conheci na foto que ele era mais humilde. Agora que ele tem ratatá, fodeu, né? Agora faz su-tu-tu-tu. E o final, como diz o Jafa, é 100% constante. Pode olhar que o final é 100% constante. Você pode ver, assiste o vídeo, quem não assistiu, ele fala constante. Ele muda até o tom da voz. Vem cá, vou até falar mais, eu tô dando no vídeo. Eu passei a 214, 213 na Fupal, certo? O up que eu corri contra, passou a 195. Ah, vai se ferrar. O Java pegou meu carro, foi correr, passou a 193. Mas tem um outro carro lá, alemão, que você passou também, tem um carro alemão que você passou também acima dele. É, velho, né? Cozinho Petrohead tomou bem, né? 320, tá? É, caralho, velho. Não, e detalhe, com seis rodas, né? É. Comjeta de seis rodas, ô. Vai, vai tomando. Ele anda te rolar dinheiro, cara. Vai tomar também. Ele vai pôr um adesivo exterminador e 320, apesar. Vai mudar, viagem. A 320 estágio 2, contra o jet estágio 2, você dá. Mas eu posso ir para o estágio 3, você não. Então, o céu é o limite. Tem jetas de 450 cavalos. As BM 280, 300 já começa a rir, ó. E a brisa de Hardware Queen na BM, viagem. Hã? Você não deu o teu receio não de fazer na BM? Ah, mano, na real só foi uma zoeira, né? Ah, não faz o ar, é bom. É, mas daqui a pouco eu vou tirar. Nem eu me aguento mais olhar para esse carro, mano. É, sabe o que que é o foda? Patati, patatá, ultragás. Então, é. Ultragás. Nossa. E aí, baiano? É. Eu sou japa, caralho. Ó, estou me comprometendo em vídeo, quarta-feira está aí lá na B72. Que já, desde que meu carro começou a quebrar... Oi, por favor, eu vou avisar ele, porque a última lombada do ano, ele sabe que a gente quebra tudo, né? Esse ano, esse ano, você tem noção, vai ter caminhão, vai ter moto, vai, mano, se prepara... Vai ter geoca. Vai ter geoca. Não, se prepare que a última lombada do ano vai ser épica. Ano passado foi 12 minutos de folga, esse ano vai ser meia hora. Nossa. O vídeo que foi o Ikeda e o... o... o seu... O Castela, 870 mil visualizações do vídeo. É, eu não quero mais saber de lombada, não. Só porque o dele não cantou. De bm, eu não quero mais saber. Então, mano, eu fiquei acelerando muito, dando uns pipocos. Entrou em emergência. Entrou em modo de emergência, mano. Porque ela, ela, ela aflita. Ela vai. Só que a hora que subiu na lombada, ela já... A lombada, ela não gosta muito de bm. O último que foi na última, quebrou o câmbio. Nossa. Vai que foi, viado. Vai desfilar que tá bom. Não, não, vou ficar de boa. Esquece esse negócio de lombada. Você passa com o mini, eu vou estourar os pneus lá, você passa com o mini. Olha, eu dei um vídeo de um carinha no 272 falando na próxima, se o Duby estiver com o carro, eu vou pagar os pneus pra ele vir aqui estourar. Oh, verdade isso daí. Já coloca um... Põe um agora nesse vídeo aí, o editor. Põe assim, só um em cima assim, do cara falando. Só pra gente saber quem é, que vai ser cobrado. Entendeu? Isso daí vai virar um bagulho que vai virar conteúdo, tá ligado? Valeu, moço. Obrigado. Tamo junto, mano. Valeu. Valeu. Passa, 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 passa. Ô, ensina aí a fazer isso. Ah, vai te ferrar. Japa, passa. Tem que fazer isso pro japa, ó. Se fizer isso, eu consigo voltar a andar, ó. Vou precisar destrar o japa assim, velho. Vou te destrar assim, japa. Eu achei meu daily. Por quê? Você quer meu carro de exposição de racha. Achei meu daily, cuzão. Ó a minha mulher. Pô, na verdade, você achou a Player 2, né? Vai, amor. Vai, japa. Vai, pega lá, pega lá, japa. Vai, japa. Vai, japa. Caralho, bagulho, espaçoso, cara. Não, não dá nem pra... Tá travada, caralho. É só descansar, tá bom. Cagão. Cagão, arregou no racha comigo. Rapaz, que carro, hein, mano? Esse carro é forte, é bonito e eu já beijei a boca do dono. Quê? É sério, pergunta pra ele. Eu vou perguntar mesmo. Na frente da mulher dele. Na frente da mulher dele. Olha isso, velho. E aí, bonitão? Beleza? Como é que você tá? Eu sei que é o racha do racha. Você tá bem demais? Beleza? Olha ele aí, ó. Beleza? Tá bem? Jóia. De boa, vai entrar agora? Vou parar aqui. Fechou, todo mundo. E aí, Doninho, que inveja nesse ar-condicionado. Coisa boa. Vou dar uma volta pra parar lá, mas você vai tirar lá. Bora mostrar agora a Porn Garage e depois a gente finaliza com o carro surpresa do evento. Rapaziada, olha que bagulho insano o cara do meu lado, velho. Eu nunca vi esse carro. Eu não faço ideia de carro com você. Eu sei que tá lá pela Porn Garage. Grava dentro, tá bonito? Nossa, é louco. Imagina esse carro na época que lançou. É, e tá zero de lata de água. Nossa senhora. Eu fico imaginando que esse carro não força, tá ligado? Você não dá nada quando tudo no bagulho fica lindo. Tá com dois JZ, tá ligado? Que da hora. E a gente já gravou a Mercedes mais bonita. Essa aqui pra mim. Se não for a BMW 36, mais bonita do Brasil, tá pelo menos no top 2 ou 3 ali. Te atropelei. Te passei a perna, né, irmão? O quê? Te passei a perna, atropelei com a canela. Ó, imagina quantos caras já não perderam a canela aqui. É verdade, isso aqui é mata-bobo, né? Ó, ele trouxe vários kits da gringa, irmão, tu está um muito lindo. Mano, olha a tala do negócio. Dulce. Linterna gringa, kit gringa. O Splinter acho que ele fez no Brasil, mas ele falou, né? Vamos na frente. Ó, beleza. Tudo bem? Da hora, irmão. Tá suado? Viado, olha o amigo. Dá pra acreditar que aquela Mercedes que a gente gravou, o primeiro carro. E você olha uma BMW dessa. Você fala que tá no Brasil, irmão? Não. Imagina a saída desse evento, mano. A galera vai ter que assistir amanhã. Vai ser muito bugado, amanhã às 18. Agora, rapaziada, a gente já mostrou, não todos, mas bons carros aqui do evento, tem muito carro legal. Se a gente fosse mostrar tudo, ia ficar muito longo. Agora a gente vai mostrar o carro revelação. A Autaq fez de surpresa um 350Z com body kit, wide body, do Predador. Tá até aparecendo o Instagram dele aí, da Autaq. Eles fizeram uma surpresa pra ele e vão revelar. O carro tá todo coberto, a gente vai lá agora mostrar pra vocês. Assim que fizer a revelação vai sair no vídeo. A gente vai ficar esperando. Logo depois a gente vai lá gravar a saída, que vai sair amanhã. E é isso aí. Agora, bora descobrir o que fizeram no Predador. Ó, rapaziada. Ó, esse é lindo. Fiquei sabendo aqui no rádio que ia liberar. Dá-lhe esse tempo, por favor, Gatão. Ó, obrigado. Tá bem? Vamos pra lá. Vamos pra lá, Gatão. Vamos pra cá. Rapaziada, pra quem não sabe, somos patrocinados pela Autaq. A Autaq tem o melhor adesivo automotivo nacional pra o seu carro. Custo bom. O melhor dos benefícios que eu conheço. E o melhor, o Predador, que é o Transpeita Z com Body Kit da CWB. Quem quiser também Body Kit, tá aparecendo aqui no Instagram e pão de lá. Se você quiser envelopar seu carro, seguidor tem 10% de desconto nesse Instagram que vai aparecer agora. WTS.envelopamento. Agora vamos mostrar pra galera como que o Transpeita Z com Body Kit. Rapaziada, tá ali o Beto, o dono do carro. Cara, um parceiraço. O cara, com humildade em pessoa, ali o fio, o dono do Low Hype. Vamos ver o carro. Eu já sei a temática, já sei que é do Velocity. Agora vamos ver até puxando pra vocês. Esse é o seu carro, projeto Low Hype e Autaq. Caraca. 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 Música Essa cor tá linda, velho Mandaram cor bem demais E isso é envelopado, é material alta Lembrando que é uma releitura, né Claro que não dá pra fazer Coloca a referência, rapaziada Pessoal, estão preparados? Música 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 Bota sua foto? Não. Ah, não. Vou sair andando. Sabe o que você fala? Vou sair... Mode a boca. Então, quem quiser dar uma olhada em um stand deles também.